Valeu, Doss, obrigado. Diga aí, Skit. É, pessoal, League News, quarta-feira, às 8 horas da noite. Deu pra ver notícia um pouquinho do estúdio ali, do novo palco, mas tá muito melhor ao vivo. Tem que ver depois. Lembrando, né, nesta quarta-feira, partida às 20 horas do horário de Brasília, nos canais que você já conhece aí da Riot Games Brasil. E bom, vamos então agora pra essa segunda série do dia. CNB contra a Kabum, já foi uma grande final de CBLOL lá em 2014. Ficou 3 a 1 pra equipe da Kabum, Minerva, jogava na Ceba, aliás, como atirador, né? Foi campeão brasileiro como atirador, depois mudou de várias posições. O cenário brasileiro de League of Legends mudou muito desde então, mas agora teremos esse confronto que promete muito. E também foi a última vez que a Kabum ganhou da CNB, em 2014. Faz tempo. Exato, depois disso foi ou empate, duas vezes empate, depois só vitória da CNB. Realmente é um confronto com um grande vitorioso. Um grande vitorioso, claro, a CNB, né, que nesse momento tem 11 vitórias e 5 derrotas contra a Kabum em confrontos diretos, e como o Skit passou já o dado, né, Kabum não vence a CNB. Então, desde aquela grande final. Vamos agora, então, para os picks e bans da partida. Cinebelado esquerdo do time azul, Kabum lá direita, equipe vermelha, lembrando, série melhor de 3. É, vamos ver como os dois se viram, então, o que eles vão trazer por aqui, né? No primeiro, primeira série do dia, série rápida, dois jogos. Nós vimos o foco em Malzahar, Camille, o grande foco também no Kog, pelos dois lados. Kalista, como a gente já havia comentado um pouco antes. Então, por enquanto, mantendo algo parecido, só a Zoe que sobe de prioridade para essa série e sendo venida pela CNB. Exato, né? Muitos dos picks, às vezes, e bans, né, são feitos justamente por conta dos treinos, né? Às vezes você sabe que o time adversário pode estar utilizando. Tudo bem que a Zoe, por si só, também é uma grande campeã e acaba sendo um dos banimentos, então, da CNB. E agora, o último ban da Kabum foi na Kalista. É, a Zoe começou muito bem, o Star nós vimos, estava destruidor. Prioridade. Prioridade total, o show que fizeram com ela, mas aqui já perdeu bastante dessa prioridade, justamente. Começa a passar um pouco, né? Já vimos hoje, indo muito mais tarde no draft, também passando. Então, vai ser interessante ver como que ela entra por aqui. Orne é a primeira escolha da CNB, escolha muito forte, mas deixa para o outro lado também o Kog, que é o grande atirador na rota inferior, ele e o EZ. É, só que tá aí, então. Foi a escolha do EZ, na verdade. Azir, rapidamente. Azir que já apareceu hoje, inclusive, foi destaque da partida do Tokers com este campeão. Ficou lendário no jogo, 9 barra 0. E agora vai ser o campeão do Dinkedo. Vamos ver aí como que vai ser o desempenho, né? Se consegue repetir o feito. Tem Malzahar por aqui, para o Hakim bater de frente. Tem alguns dos problemas de alcance, né? Você chegar no Azir nunca é fácil, mesmo com o Malzahar. Farmar também nas primeiras rotas, isso é complicado. A gente viu alguns stats do EZ, na LCK, já a prioridade dele, quão forte ele está também, né? Estão jogando muito bem com ele. Exato, né? Então tá aí Jarvan, uma escolha também muito tradicional da selva. Mesmo depois das mudanças, com as unhas reforjadas e vários pets passando, o Jarvan ainda é uma grande prioridade. É, Sejuani e Kaziks, que são os dois grandes caçadores, assim, para propósitos bem diferentes. O Jarvan é um meio termo, também tá lá no topo, também está muito forte. Enquanto isso, o Hakim decidiu bater alcance com alcance, indo para o zero. Exato, né? Então não vai ter, de repente, o problema que teria normalmente outros jogadores, outros campeões na rota do meio. Vladimir, a escolha agora para a equipe da Kabum, muito provavelmente para a rota superior, já que já temos o Azir. Interessante, já garantindo duas solo lanes. O Vladimir é bom neste momento do draft, porque já mostrou o top a CNB, então você garante um top que é forte. E o Vlad contra o Orn tem, basicamente, não é uma rota livre, por assim dizer, tão super simples, mas passou um dos primeiros níveis, conseguiu chegar ali no nível 5, nível 6. O Vlad vai farmar tranquilamente, é isso que ele quer nesse jogo. Vai com o livro de feitiços deslacrado, farma e o mais importante para ele é pegar níveis tranquilamente. Perfeito, então o primeiro ban agora na segunda fase de banimentos foi na Tristana, está aí no detalhe o Baiano, ele que passou por um problema de saúde e está se recuperando, está com a máscara até para evitar qualquer tipo de infecção, por isso que o Baiano vai utilizar a máscara durante a série. Então, o Baiano que mesmo assim se recuperando de saúde ainda é um excelente jogador. Muito bom. Acabou de sair com uma grande experiência do circuito desafiante norte-americano e agora vem de volta para o cenário brasileiro, vamos ver como ele se encaixa nessa partida. E os treinadores na tela, de um lado o Nude, enquanto isso o time da CNB vem com o Lorivis. Vamos ver o que que traz por aqui agora de atirador a equipe da CNB, acabou um banindo Varus e Tristana, dois grandes atiradores também, acabaram deixando o Kog passar nessa segunda fase, talvez pensando que demoraria muito, não cabe muito bem na composição da CNB, enquanto já garante o Tank Engine também, um dos principais suportes desse momento. Enquanto isso, então, o Tank Engine, como você já falou, o Skitch realmente é um suporte que vem sendo prioridade, muitas vezes até sendo banido pelas equipes, enquanto que agora a CNB vai fechar o seu drive, vai fechar as suas escolhas com os dois próximos campeões. Eles têm aqui para escolher ainda a rota inferior justamente, você tem o Braun a listar, já foram banidos, o Tank Engine é banido também, enquanto o Mundo aparece agora para eles. Será que eles estão brincando um pouco de GPL, que fez aquele Ornn na rota inferior? Um golpear? É, na LPL, na verdade, nós vimos Ornn e Lawin na rota inferior. Foi um combo de tanques por ali. É, a Gigabyte Marines, inclusive, também, né? Então, tem ideia. E olha, Kog agora, realmente, um desses campeões terá que ser suporte, seja o Mundo ou seja o Ornn, né? Porque o Jarva realmente deve ir na selva e o Zerf na rota do meio. Ou o Zerf suporte, o Zerf suporte foi muito popular para o tempo. Que já foi muito popular, exato. Mas aí quem você coloca no meio? O Mundo? Então tem algumas perguntas, vai ser bem interessante ver como que a CNB finaliza esse draft. Se eu tivesse que apostar por aqui, acho que seria o Ornn realmente como suporte, o Mundo no topo, ganha espaço para farmar, vai bater de frente contra o Vlad e vai se manter. E vamos ver o que a CNB realmente tem, quais são os seus planos. Vamos lá. Então, não diga nada muito relevante. Por que? Eu não me importo se eles sabem. Eles podem saber a sua estratégia. Eu não me importo. Ah, você quer dizer assim. Então, em termos de strat, o seu comp é late game, mas late game, eles só tem Kog'Maw. Então, até que ele tenha quatro itens, nós devemos poder manter o controle do jogo. Comentando um pouco aqui da composição da CNB, que é voltada para o late game, mas se eles baterem no late game de frente com a CNB, na verdade, eles tomem somente o Kog. E o Kog, para chegar nos quatro itens que realmente começaria a dar problema, eles têm uma boa janela para aproveitar e conseguem crescer em cima disso. Como o pessoal viu, falando em inglês, o treinador da Kabum, porque ele é canadense, né? Então, trouxe aí um treinador estrangeiro à organização da Kabum e, com certeza, buscando, almejando, quem sabe, buscar mais um título do CBLOL. Eles elogiaram muito ele nesse processo desafiante, subir agora para o CBLOL também, sempre falando do treinador lá de fora, né? Nunca mencionaram o nome, né? O cara lá de fora, o gringo, não sei o quê, mas agora chegaram aqui e realmente falaram muito bem, já apresentando, vindo para o palco e está se provando um excelente treinador para a equipe da Kabum. Com certeza, né? Kabum conseguiu subir o circuito desafiante, logo após cair, já voltou para o CBLOL e agora pode se manter, né? Já enfrentando um forte candidato também, a ter um confronto direto entre as duas organizações, a CNB. É, um grande histórico, principalmente, acho que é contra a CNB nesse momento. Vamos ver então como eles se viram, as duas composições são bem interessantes, a CNB com algumas grandes mudanças por aqui, se adaptando no fim do draft. Então vamos lá, Skit, começando a série melhor de três entre CNB versus Kabum! Então tá aí, CNB, realmente a warning na rota inferior, pelo que podemos ver no finzinho do draft, tá aí aparecendo. E o mundo na rota superior, acho que tá bom, vai para a scaling, né? Você vai bater com o scaling no Vlad, de querer crescer durante a rota, uma rota mais lenta, mais segura? Tudo bem, bota o mundo, ele também vai crescer bastante. E é interessante, né? Que forçou também os anti-ins a vir com o incendiar. E geralmente o jogador da rota superior vem com o teleporte, acompanha o teleporte do adversário, só que dessa vez o incendiar para realmente enfrentar esse mundo. E outra, tem até o incendiário também quente, mas tem que saber utilizar ali de forma correta. E só de o Skit falar, votação na tela, 82% hashtag gol CNB, apenas 18% hashtag gol KBM. Muita torcida para CNB aparecendo. E dos anti-ins, ele pode tentar aproveitar desse incendiar cedo para ganhar o controle da rota e ir para cima, conseguir um all-in, principalmente com a presença do Ranger. E depois, né? Que provavelmente estando de livro de feitiço deslacrado, trocar por um fantasma, trocar por um teleporte. E aí sim, conseguir trabalhar um pouco melhor o mapa. Bom ponto, né? Isso que você bem lembrou, né? A questão das urnas reforjadas, que abre essa possibilidade de você poder mudar os seus feitiços, né? E para ter ideia, falando ainda dos anti-ins, da experiência dele dentro desse time, né? Ele é o jogador com mais partidas na história do Sabelau dentro do time da Kabum. 69 ao todo, essa é a 60ª, né? A 70. Enquanto que o Titã tem apenas 4 e vai para a 5ª agora. Então, olha a disparidade, tudo bem, a gente jogou o circuito desafiante. Mas como os anti-ins, é um jogador muito mais experiente. Então, legal ver essas diferenças, né? É um jogador mais experiente que sempre pode ajudar também aquele jogador que está aí se inicializando no cenário. Outro agravante para o Titã é que nenhuma delas foi em sua posição, né? Que ele sempre foi ou atirador, cresceu, chegou numa rota do meio. A estreia dele como atirador no Sabelau. Exato, e agora consegue realmente emplacar um pouco melhor. Está com uma rota para dominar. Você está com o EZ, o Tankente, os primeiros níveis são muito fortes. Nossa, já encaixando alguns disparos místicos muito bonitos. É, e acabou vindo com o Kleptomancia, evidentemente. Você não EZ, acabou pegando o Elixir Vermelho e já utilizou, né? Repara aí que ele já está com o efeito do Elixir. Já que começa a crescer, aproveita esse início forte. O Kog nível 2, nível 3, realmente começa a aparecer. Você vê aqui a agilidade dos pés e o escudo relicário. Então, o combo de escudo relicário, você vem com agilidade, o escudo e a cura excessiva também, como a runa secundária. E você tem muita cura, muito sustain. Mesmo com todo o Pouco e do EZ, o Kog daqui a pouco se mantém tranquilamente na roda. E olha agora, essa zocação arcana para trás para se reposicionar. O Kog foi para esse madeiro, o Titã já tem pouca mana. E a gente sabe, né? A mana realmente é um grande start para que o EZ consiga farmar. O Disparo Místico ali faz parte do seu kit. Mas também o Cleptomancia ajuda, né? Tem a poção de mana, volta na Cleptomancia e só na Cleptomancia também. Enquanto no meio o Rakim tem alguns problemas com o Azir, mostrando porque talvez a gente não viu tanto o Zeroth, mas o farm até que não está tão mal assim para o Rakim. Interessante também agora o Shinzau e o Jarok podem se encontrar. Nesse 1 vs 1 pode ser muito complicado para o Shinzau. O 1 vs 1 do início do jogo do Shinzau é realmente muito poderoso. Então até o Turtle opta por não comprar essa disputa. E o combo dele, né? Para conseguir tirar a Sentinela no primeiro momento ali. Sentinela Zumbi também já continua cobrindo o Hill, fazendo uma boa cobertura. Shinzau que é um pouquinho mais focado nesse farm de início. Vamos ver se o Ranger consegue emplacar um pouco mais esse ritmo. Todas as rotas aqui, o impacto é muito complicado. Mas é muito bom, principalmente para Kaboom, nesse momento, que o Jinquedo está com a vantagem. Que o Jinquedo está conseguindo pressionar seu adversário. Uma coisa que você sempre comenta em off-skate conosco, e é interessante, né? Que o Shinzau, por exemplo, na LCK, que a gente até trouxe alguns dados aí na hora dos Pixibus. Shinzau até ontem não foi selecionado sequer uma vez e nem banido. Enquanto que no Brasil ele já aparece muito mais, né? É uma escolha latina até um pouco. A gente não vê muito fora. Acho que LPL também não apareceu muito. O LCK, como você falou, não tinha sido escolhido ainda. O que você não acredita também não foi. Então, é uma escolha que os jogadores aqui gostam. Ele é muito focado realmente para as teamfights, para poder dominar o seu adversário. Ele tem um farm bom, tem um early game bom. Então, acho que encaixa muito bem no estilo dos jogadores por aqui. E acaba ali, né? Pelo visto, encaixando também para a equipe da Kaboom, que selecionou o campeão nas mãos do Ranger, né? Ele que está passando agora aí no detalhe, colocando sentinelas avançadas. Ele deixou essa sentinela de controle justamente aí nessa moita da rota. Tudo bem, o Rakim, como já falou esse kit, sofrendo bastante para conseguir farmar. E agora o Jinkedo pode até se dar ao luxo de recuar a ação do Adminus e farmar debaixo da torre. A prioridade no meio tem sido um dos grandes pontos desse meta no momento, né? Tudo bem que o Tokars falou um pouco do jogo de visão, de como é importante você ter a noção do time adversário, o ponto de cada sentinela no decorrer do jogo. Mas também a prioridade da rota do meio, você ter a liberdade do Summit Laner, ajudar o caçador, ajudar a rota inferior ou superior e conseguir realmente um jogo mais tranquilo. Ajuda muito a você emplacar o seu ritmo no seu adversário. Enquanto isso, invasão agora por parte do Ranger coloca mais sentinelas avançadas, tentando ter a leitura completa da selva da CNB e, portanto, atrapalhar a vida do Turtle. O Turtle até colocou uma sentinela de controle, mas olha o trabalho com o Jinkedo. O que acontece? Se você tem a prioridade na rota do meio, você também se dá o luxo de poder invadir a selva adversária. Exatamente, o que a gente acabou de explicar, né? Tem a prioridade, consegue empurrar, vai lá e ajuda o caçador. E com isso, Tokars, a gente tá numa meta muito segura, uma meta de muito farm no momento, né? Nesse início você tem muito escudo, a rota inferior tem escudo em cima de escudo, é guardião para os dois suportes, né? Escudo relicário, então bastante cura, muito sustento e o que alguns jogadores têm feito para compensar e aproveitar justamente isso? Fora a escolha de campeões, como Vlad, como Azir, nós temos itens de suporte aparecendo que ajudam a ganhar ainda mais ouro. Se aproveita o time, nós vemos o Vlad, né? O escudo relicário, obviamente, na rota inferior também. Então todo mundo aproveita para ganhar mais ouro nessa rota que está se prolongando. E apesar disso, né? É um meta onde as partidas não tendem a ser tão longas, né? Não tendem a se estender tanto assim. Só que hoje, né, Skid, você tem o dado aí para passar. É, quando história, história, mas hoje tivemos o jogo mais longo da história do League of Legends, 94 minutos e 35 segundos acontecendo na LCK. Hoje de manhã, acabou um pouquinho antes do CBLOL, foi SKT contra dinheiro, um épico. Exato. E agora, quem sabe aqui, um pouco menos de tempo, né? Porque 94 minutos realmente é um jogo muito longo. Enquanto isso, pressão por PBLOL e Baiano, tentam aqui atacar o Titã e o Rieve. Acabam que não foram tão efetivos, Rakim já level 6 de Enquedo também. Na rota superior, o robô e Zantins também já estão com seus Ultimates. Podemos começar a ver um pouquinho mais agora as transições pelo mapa. Principalmente do robô, né? Que pode se aproveitar. Lembrando, o Zantins já mudou, né, o seu feitiço. Tirou o incendiário e foi para o teleporte e utilizou o teleporte para voltar para a rota. É, a ideia é assim, você começa com o incendiário, se aproveitar, aparecer a oportunidade de pressionar o seu adversário, ir para cima. Principalmente um gank, né? Exato, um gank, pegou, matou. Tem mais dano, pelo menos, para conseguir matar o seu adversário. Se não, na primeira volta, troca pelo teleporte e aproveita do kit de sempre, né, de conseguir voltar mais rápido. Com certeza esse kit, ele vai se aproveitando justamente disso. Enquanto isso, o Zantins permanece farmando e até liderando no farm neste momento. Tudo bem que para o mundo é bem seguro farmar na rota superior. Ele basicamente vai usar o quê, né? O cutelo infectado e fica ali, de longe. Toda hora utilizando o cutelo e farmado. É, e se precisar, vai lutar, vai recuperar a vida. Então, volta sem grandes problemas. Os dois times estão meio armados para conseguir realmente aproveitar mais esse farm. Os dois times estão com composições que vão escalar. A gente já viu o Kabum falando que está bem tranquila se isso acontecer. É só não deixar o jogo se estender demais. Porque daí o EZ perde um pouco da sua força e o Kog vira um monstro. Impressionante o número de conômetros também, né? Três para o lado da Kabum, três para o lado da SMB. Então, se tivermos uma luta 5 vs 5, pode apostar aí que vai demorar bastante tempo para alguém ser eliminado. O cronômetro também é muito bom para dive, né? Para você ir debaixo da torre do adversário. Você conseguir forçar uma jogada. E se defender dela também. Então, é muito importante. E se alguém forçar um cronômetro cedo, antes de acontecer algum tipo de jogada assim, podemos ver no futuro aí um dive. Realmente, alguém querendo forçar um lado do mapa muito mais pesado. E por enquanto, 0x0 no placar. Os dois times apenas ali farmando, como até já falou um pouquinho mais cedo o Skit. Não estão tentando em nada de mais agressivo. Teve até um incendiar inicialmente para os antigos, que depois mudou por conta das runas para o teleporte. Mas também não conseguiu trabalhar com esse incendiar contra o mundo do robô. Por enquanto, os dois times, assim, conservadores. Não querem arriscar nada. Apesar de ser uma melhor de três, né? Que abre mais espaço para que você arrisque. E agora, dragão iniciado. Mas no plano de jogo deles, provavelmente, não vem esse risco. O plano de jogo é realmente muito mais seguro. Agora, na rota inferior, Ranger vai encontrar. O dragão está sendo feito, mas ele está sozinho. Rota inferior está lá na base ainda. O Kog também está na cobertura. O Proth pode chegar para ajudar e eles vão levar o objetivo. Uma boa chamada CNB, né? Reconheceu que a rota inferior da Kabum retornou para a base. Passa a barra incendiar. Nesse caso aqui, foi até um lixo. Até ajudou aí o Turto a finalizar o dragão. E agora, com o golpear, o primeiro buff elemental da partida nas mãos da CNB é da montanha. É, um buff importante para quando estourar o jogo, você conseguir algum tipo de vantagem e você sair na frente, realmente. E o Jinkedo aqui consegue se reposicionar muito bem do teammate do Hakim. Ele acabou não encaixando ali todo o seu dano do teammate. Lembrando, né? Que o Azir tem muita mobilidade. É, mas assim, a Kabum vai se aproveitando dessas pequenas vantagens de início. Você tem o Ezeco mais farm. O meio Jinkedo também estava com o farm superior. Deve aumentar um pouquinho agora. E, obviamente, no topo, o Zantins também está num timing melhor. Ele voltou base, acabou equiparando agora o robô, mas o timing dos Zantins ainda está muito bom. Então, dá para perceber no ouro que eles abrem mil de ouro sem conseguir muita coisa, sem forçar realmente nada. Exato, né? Apenas ali no farm. Enquanto isso, volta para a roda superior dos Zantins mais uma vez. Ele permanece com o teleporte agora. Até porque o momento da partida pode realmente surgir uma luta e precise utilizar esse TP. O Orne, por enquanto, a gente ainda não viu como suporte aqui, a função dele dentro de uma teamfight, principalmente, como suporte. No topo, dispensa comentários. Um dos campeões mais fortes do Meta no momento, né? Vamos ver como que o Baiano vai conseguir jogar com ele. Qual vai ser o trabalho do Baiano também na luta. É, como que ele vai conseguir se encaixar, principalmente para fazer essa linha de frente. A não ser que ele realmente faça o peel para o Kog. Que normalmente a gente tem visto o Kog com suportes mais antigos, por assim dizer, Jana, Lulu. Porque ele é tão forte, ele é tão independente, se você der alguma pequena proteção, algum kit para ele, que ele realmente consegue se virar. E agora Ranger só limpa a visão, pelo visto. Inclusive um AD que, apesar das mudanças no Turibulo, né? O depoer do tempo, ele ainda é muito interessante fazer o Turibulo para o Kog. Olha agora! First Blood em cima do Baiano fica nas mãos do Titã. A eliminação! Tentou brigar de frente pela visão, foi para cima do Ranger, mas não tinha cobertura, não tinha realmente como trocar. E não foi só a Sentinela e o Fort Blood, talvez a primeira torre também. E olha agora, o robô vai para cima dos Antins e ele ainda conta com o seu ultimate. Opta por não dar o dive. É bom lembrar que o Vladimir também tem um grande sustento de vida. E a primeira torre da partida cai para a Kabum, abre quase 3 mil de ouro de vantagem. É, mas outro grande ponto do mundo é justamente esse. A perseguição dele é muito forte. Acertou o primeiro cutelo, ele vai para cima e ele pode fazer basicamente defesa mágica e ir para cima do Vlad e conseguir trocar. Isso que eu achei interessante, né? O que se lembra muito do mundo? Ah, duplo poder mágico nas rotas superior e também do meio? Mundo. Como você falou, Skid. Basicamente ele vai construir essa resistência mágica. Ele tem o Semana Espiritual como primeiro item e parece que o item é feito para ele por conta da regeneração de vida com o ultimate. Então acaba que fica muito confortável a situação do mundo. É, e depois pode fazer uma warmogs, né? Que vai facilitar ainda mais a vida dele, né? De poder realmente trocar com o Vlad e sair um pouco. Mas por aqui, rota inferior agora baiano indo longe demais para o Senhor do Ranger. A gente viu que o Ranger encaixa direitinho o seu combo do Xin Zhao, né? Para conseguir realmente controlar o adversário. Vira na hora certa. E a comunicação é muito boa. Você viu que o Riev e o Titã já estavam indo para cima. Já estavam se locomovendo para responder essa jogada. Pronto, isso. O azul sendo feito aqui pelo Turt e pelo Rakim. Evidentemente fica aí nas mãos agora do Zerf. Vamos ver lá na rota superior porque tem pressão já também por parte da Kabum, né? Que está deixando mais uma vez Baiano e PBO debaixo da torre. A equipe da CNB no que tange a rota dupla, por enquanto não vai se dando bem. É, não está tão fácil assim. PBO, consegue colocar pressão? Então você vê o Kog ativa o W, vai para cima, né? Consegue trocar um pouco melhor, mas é complicado bater de frente com todo o alcance de desengage que teria um Tankente e um EZ. Você não tem a oportunidade de falar, vamos para cima, chega o caçador, vamos para cima dos dois. Porque é muita mobilidade, muitas formas de desengage. Curioso, né? Falando em caçadores, né? Com exceção ali também de uma aparição do Ranger, mas que contou também com um pouco do vacilo do Baiano em permanecer para a descrição da Sentinela, os dois caçadores até que não chegaram a aparecer tanto ainda no jogo, né, Skate? São todas rotas muito complicadas. O mundo é extremamente Tank, o Zeraf joga lá atrás e a rota inferior está debaixo da torre. Então, com o Ranger, não quer ir para cima porque você não quer se expor tanto. E agora do outro lado, olha, vão querer ir para cima na rota superior, pelo visto. Agora pode ser o Dive, quatro jogadores, ainda pode ter o teleporte dos Antins, o teammate do Ornn. Boa chegada do Turton, já tenta iniciar a luta. O Ornn acaba encaixando o teammate em três jogadores também. Teleport se aproxima, já chega agora também o Vladimir. O Robô também já se aproximou, tenta fazer esse trabalho junto com seus companheiros. O Turton tenta sobreviver, mas vai acabar sendo eliminado. O Robô garante eliminação em cima do Kiev. O Rakim agora abraça sua toa, que fica próximo dos companheiros. O Baiano tenta cercar os jogadores a Kabum. Por enquanto, uma eliminação para cada lado. Rangin ainda tenta se esquivar. O Baiano tenta se aproximar também. O Titã tem a sua vocação arcana, já utilizou pela parede e vai sobreviver. Belo ult do Baiano, mas a CNB se dividiu por completo agora nessa teamfight. Deixaram o Turtle sozinho, prendendo o resto da equipe da Kabum. Enquanto o Robô, o PBO e o Baiano foram atrás de um dos membros. Conseguiram o abate em cima do Kiev. Mas foi um pouco complicado. Enquanto isso, o Robô continua. Ele quer mais um, mas não vai conseguir pegar esse Z. E olha, o Robô já está mostrando as garras desse mundo. A gente viu que ele garantiu essa eliminação. Tem uma chegada muito poderosa no teleporte. E a gente, falando nisso, vai ver agora o replay. Então, mais uma vez, estava chegando ali atrás o Rakim com o seu Zerf. O Baiano virou o foco da teamfight. Ele meio que falou, eu quero ir para cima desses dois, desses três, na verdade. Ver se consigo alguma coisa. Mas daí o Rieve ficou isolado junto com o Jinkedo. O Robô consegue o abate e ele continuou perseguindo. Ver se conseguia mais um. Então, demorou até para virar nessa parte de baixo, onde estava a maioria da Kabum. Enquanto isso, agora fica um cerco aqui em torno, uma dança em torno do Arauto. 4 mil de vida. Vai acabar resetando. Pelo menos por hora, ninguém vai conquistar o Arauto. É um pouco complicado ali de bater de frente nesse ponto do jogo pelo Arauto. Não sei se vale tão a pena assim. Mas a CNB continua. Continua agora. Vai reiniciar. Lembrando, já fizeram o primeiro dragão da partida. Da montanha, importante. O próximo do Oceano vai nascer em seis segundos. O Arauto, sim, vai ficar nas mãos da CNB. A Kabum não vai contestar. O Vladimir, por exemplo, está passando lá próximo da T2 do meio. Porque tem jogada. Chega o Tamquente. Também chega agora o Zantins. Utiliza o teammate, o Jinkedo. Que linda eliminação. Deu a volta. Utilizaram muito bem o kit do Tamquente, mas tem resposta da CNB. Tem resposta. E olha essa jogada maravilhosa do Baiano. Ele tenta perseguição. O Gavique posicionou o Jinkedo. Ele ainda tenta sobreviver. Chega também agora o PBO. Já consegue sair com o Jinkedo. O Zantins também apareceu. Deu o ar da graça para realmente afastar os jogadores da CNB. Será que é o suficiente? O teammate do Orn. E tenta agora. Acertou. Mais um knock-up. O Gavique utiliza o cronômetro. Vai tentar ganhar um pouco de tempo, mas vai ser eliminado pelo PBO. É, mas enquanto isso, o Kabum lá em cima levando mais uma torre. Segunda torre do jogo para Kabum. Trabalhando mais nos objetivos. Enquanto o CNB está indo muito longe atrás de abates. Realmente, os abates às vezes são importantes, são. Mas mais importante é os objetivos. O Zantins não consegue cancelar esse Aralto de forma alguma. Não tem o controle de grupo. Nossa! Olha a vida! Sai na poça de sangue. Quase garante a eliminação, PBO. E agora a CNB também vai sair com o seu próprio objetivo no fim das contas. Uma torre. O Zantins tenta defender, mas o Aralto já está lá. A torre com pouquíssima vida é destruída. É, só que tem um ponto, Skit. Apesar de tudo isso ter acontecido, acabou, na verdade, desde aquela primeira luta onde levou a primeira torre do jogo, até aumentou a vantagem no ouro. É, mas é o que a gente falou um pouco do jogo de objetivos, né? Eles levaram a primeira torre, já estavam conseguindo levar a do topo também. Continuam farmando melhor, mesmo com todas as brigas. Tem um pouquinho mais de farm nas mãos deles. E eles que estão meio que mandando no ritmo, eles que estão iniciando, eles que estão tomando a iniciativa, a primeira jogada, enquanto o CNB está tentando responder. Se manter atrás, acabou. Jogo tenso já, apesar de apenas 17 minutos de partida, os dois times brigando muito. Apesar de apenas 5 abates, não é o que reflete na hora das lutas, né? Que realmente são longas extensas e os dois times ali tentando aquela eliminação seja nos mínimos detalhes, como quase foi agora contra o Zantins. De novo, CNB com algumas escolhas diferentes, que a gente talvez não estava esperando, surpreendendo, na verdade, mas ainda assim trabalhando dentro das expectativas no jogo. As duas equipes tomando algumas iniciativas, tomando boas decisões, mas falhando um pouquinho nas execuções, né? De como ir pra cima, de realmente como forçar aquele objetivo. Estão evoluindo e isso parece que dentro do jogo mesmo. E agora, Dragão do Oceano iniciado pela equipe da Kabum, vai tentar então também ter o seu primeiro buff elemental da partida, e é isso que vai acontecer. Não haverá contestação da CNB, então por enquanto, um buff elemental pra cada lado, o próximo já é da montanha. Uma coisa interessante pro Vlad nesse jogo, estando de livro de feitiço deslacrado, é que normalmente, num jogo que você tem um Vlad com livro, você pode trocar pelo Fantasma, que aumenta muito a presença e o poder de teamfight dele. Mas você perde aí seu potencial de split push. Por isso que você vê tanto Vlad normalmente sendo utilizado com outro campeão que tem esse potencial no seu time. Assim você pode dividir e ele pode realmente mais focar na teamfight. Certo, meu filho. Nossa! Deram de cara um com o outro. Tento ainda tem como sair e é isso que ele faz. Standar de Demaciano e ataque do dragão. Passou pela parte. Ele que ainda tá atrás em experiência, mas pelo menos tenta compensar agora roubando seu adversário, deixando esse azul e terminando de farmar esse lado da selva, provavelmente consegue alcançar. Exato. Tá certo que pode chegar a 500 assistências no CBLOL nessa partida. Tem 485 ao todo, contando essa aí que ele já tem. Então, um jogador aí também que muitas partidas pelo CBLOL pode conseguir esse feito hoje. Olha, não é difícil. 15 assistências em 2, 3 jogos, bem possível. Muito possível. Tem que aumentar o ritmo, talvez. Tem que aumentar o ritmo, vai pra outra coisa. Quem sabe o próximo jogo, se for pra um Kha'Zix, aí já fica um pouco mais tranquilo. Verdade. É um jogo de mais pressão. E o Kha'Zix, que, por exemplo, foi banido na segunda rotação nessa primeira partida. Então, poderia ter sido uma escolha de fato, seja de CNP ou seja de Kabum, né? Um campeão que no meta vem muito, muito poderoso. Enquanto isso, na rota do meio, o Dinkedo ali sempre pressionando. Chega agora, ou pelo menos tenta chegar próximo dessa torre. Coloca, né, os seus soldados, reposiciona eles. Mas não adianta, né? Chega o Rakim e acaba fazendo uma limpeza fácil. Até porque o Zerf tem uma ótima limpeza da onda de minutos. Uma coisa que a Kabum não mencionou no áudio, quando apareceu, né? Quando eles falaram. É que o Zerf também é um monstro indo pro late game. Ele chega num pico de poder muito forte. Mas olha o topo. Olha isso, o robô no 1 vs 1. Eliminou os Antins, gastou o ultimate. Os Antins também gastou o robô, mas não adiantou nada. O robô saiu melhor. É boa jogada do robô, conseguindo o seu espaço, conseguindo o abate. Dominando o seu adversário, que é o mais importante. Basicamente falando que a rota solo é dele. Enquanto isso, o Titã. Ele utilizou a translocação, mas ele ainda tem o tampo quente pra reposicioná-lo. Olha, o PBO perdeu bastante vida. O Orne gasta o seu ultimate agora também. O foco é no Titã, utiliza o cronômetro. Foi só agora. Ainda teve tempo, vai se reposicionando. Chegaram do Tanto. Cai a torna da rota inferior. Primeira eliminação em cima do Titã. Tenta ainda agora a eliminação também em cima do Shinzau. Reposiciona agora também o Giebe. Tira ali o Ranger. Os dois utilizam o Pinstor e pelo momento vão sobreviver. É, estão saindo tranquilamente até. Conseguem fugir dali, mas acabou de novo. Eles criam a jogada. A execução não é das melhores, acabam pagando por isso. Mas querem virar, parece. Querem reiniciar a luta. O Dinkedo tá chegando. O teleporte bom time ex-do Dinkedo. O teleporte agora também dos Antins. Vamos ver como vai estourar essa luta. O Baiano pode ser o primeiro a cair. É exatamente isso que acontece. O robô agora vai fazendo a linha de frente. Já gastou ultimate mais uma vez. Mas ainda assim vai perdendo vida rapidamente. Tenta seguir, posicionar junto. O Giebe até engoliu o mundo. Ganhou tempo. Os Antins garantem mais uma eliminação. Mas o PBO também não para de bater. Eliminou o Ranger. Enquanto isso a luta permanece acontecendo. Mas o fim vai acabar assim. Duas eliminações pra cada lado. Barragem sem diária passa. Mas não elimina o tanto. Consegue virar o robô no meio de todo mundo. Parecia que ia morrer imediatamente. Mas mostrou o poder do mundo. Durou por muito tempo realmente. Conseguiu tancar. Conseguiu fazer a linha de frente. Foi virando pouco a pouco a teamfight. O único problema pra CNB é que o PBO precisa se expor mais. Precisa ir pra linha de frente e dar o dano que o Kog tem o potencial. Cumprir o potencial do campeão. Tá muito atrás. Tentando evitar ao máximo. Obviamente um all-in do Vlad. Do Azir. Que é perigoso. Mas se ele não se expor um pouco mais. Não for realmente pra dar o dano do seu campeão. A CNB vai acabar caindo pra trás. Ainda mais como você falou. Esse Kichon Kog. É um campeão que causa um dano surreal. Principalmente quando fecha seus dois primeiros grandes itens. Agora o replay da luta. Tá aí mais uma vez. Baiano e Turtle. Belo combo do Jinkedo. Mostrando que tá em dia. Com o seu Azir. Mas o Turtle acabou sendo isolado. Realmente ficando muito atrás. Ficando atrasado. Enquanto chega o PBO. Você vê o potencial. Ainda não tá no seu pico. O segundo item vai ser completo. Pouquinho depois. Mas aqui que ele começa a se expor. Mas com um pouco de receio. Se vai ou não vai. Realmente pra teamfight. Enquanto isso o robô. Mostrando a força do mundo pra cima do Vlad. Debaixo da torre. Zantin tentando se segurar. Mas acertou o Cutelo. Ligou o teammate e foi pra cima. Não tem medo. Detalho. Zantin estava com incendiar. Nesse momento ele não utilizou. Reparem. Ele não utilizou. Ele estava com incendiar no momento daquela luta. Pelo visto não daria tão certo assim. Não conseguiu utilizar na hora. Ele morreria igual. A vida que o mundo saiu era mais que suficiente pra aguentar o dano do incendiar. E posteriormente a redução de vida que ele ia ter no prosseguimento. O ponto agora do coque que você tinha falado do segundo item. Que normalmente é Guinsoo e o limite da razão. Vai terminar o segundo item daqui a pouco. E nesse ponto ele dá mais dano por segundo. Dá mais DPS do que todo mundo no mapa. Principalmente o Azira. Só ir pra cima e conseguir demolir. Precisa obviamente da proteção do seu time. Mas se ele tiver esse espaço ele passa reto por todo mundo. Todo mundo ali utilizou o skill e acabou eliminando ele rapidamente. Deu a visão agora ali próximo do barão. PBO vai pra roda superior. Faz a limpeza da onda de Minos. Chinzal do Ranger voltando pra base agora também. O jogo dá uma leve acalmada. Mas ainda assim muito tenso. No sentido que as duas equipes. Como já falei mais cedo. Estão resolvendo as lutas nos mínimos detalhes. É realmente ali um pouquinho mais de dano. Que é o suficiente pra garantir a eliminação. E agora sim. PBO fecha o segundo grande item. Fecha o limite da razão. Podemos ver a CNB agora um pouco mais agressiva de repente. É porque a não ser né. Não é só o dano. É a defesa também. Você tem muito dano macho do outro lado. É Vlad. É Azir. Então você consegue realmente bater de frente com eles com muito mais segurança. Vamos ver se isso vai ser o suficiente. Pra dar a confiança do PBO. Se expor um pouco mais. E realmente partir pra briga. Enquanto isso o robô é. Olha só. Nossa flecha agressivo. Que que é isso meu filho. Enquanto isso te mete do Orne. Vai tentar aproximação. Chega agora o Thumbkent. Com o seu ultimate. O Rieve tenta dar proteção para o Titã. O robô agora não tem flash pra sair. O Jarva também se aproximou. Vai tentar reiniciar a luta. Engolido ali o Titã pra ganhar tempo. Tenta agora se repossionar pela parede. Isso que ele faz. Já perderam o Rieve na luta. O time da Kabum. Cai na sequência. O baiano por enquanto. Suporte por suporte. Tenta agora o Titã. Mais uma eliminação. Acaba não acertando o disparo místico. Justamente no tanto que poderia ter sido eliminado. O Ranger continua na luta. O robô tenta apenas se esquivar. E no fim. Parece que a Kabum vai continuar. Eles estão perseguindo ainda. Pegar tem o teammate. É isso mesmo. Foi pra cima da fantasma agora. E também o flash. Já gastou. Neutralizado o PBO. Vai ter o dano da passiva. Mas não é o suficiente. E a Kabum não para não. Parecia que a CNB estava recuando. Pra esperar o teammate do robô. Que está voltando daqui a pouquinho. Você vê que ele já está quase de volta. Seis segundos pra estar de volta. Mas ainda assim. Se separaram. O PBO pra um canto. O Turtle pro outro. O Hakim pro outro também. Ninguém ficou junto. Pra tentar responder ao engage desse. E os Antins. Viu a oportunidade. E conseguiu virar esse lance. Pra cima do seu adversário. E fora o fato do flash do robô. Que jogada agressiva. Que acabou não dando certo. E agora. Dragão da Montanha para. Kabum. É que ele flashou errando o Cutelo já. Então. Já não deu certo. A atitude. Dá pra ver que ele quer fazer essa linha de frente. Quer ir pra cima dos seus adversários. Mas quando você força tanto assim uma play. Tem que acertar absolutamente tudo. Tá aí mais uma vez. O flash. O Cutelo errado. E depois o teammate do Warn. Também gasto fora de um cenário de teamfight. Pra tentar ajudar numa briga que tá do outro lado praticamente. E isso tudo contra o Tankente. Que só dificulta esse tipo de jogada. Depois. Titus se reposicionou muito bem. Jogou demais o Tankente pra reposicioná-lo. Virar essa teamfight. O Baiano não conseguiu fazer mais a linha de frente. E daí. Foi. Acabou um virando pouco a pouco. Com a vantagem de alcance que eles têm. É. Mas nem sequer deu espaço. Por exemplo. Tudo bem fizeram o dragão. Mas ainda nenhum time conseguiu espaço. Pra forçar. Ou pelo menos. Beitar um barão. Que já seria um objetivo aí agora. Nesse momento. Bastante poderoso. Falando nisso. Tá aí. Controle de visão em torno dele. Sentinela até de zumbi por conta do range. Tentu fez a sentinela de controle da equipe da CNB. Controlaram o Aronguete. E olha esse kit. É barão. Nossa. Foi só falar. Foi só falar no barão. Já iniciaram. Rapidamente sendo feito. Ultimate agora do Zerf. Tenta ali machucar os jogadores. A equipe da Kabum. Vai ter ultimate também agora. Do Orn. Tenta parar. Mas o barão é garantido pelo Ranger. Ele tenta ganhar tempo. Afastar o robô. Chega agora também o Kieb. Ele lutou pra sair do cofio. Tenta reposicionar os companheiros. E os cinco jogadores da Kabum saem com o barão. Que bela chamada da Kabum. Agora reconhecido que eles tinham o DPS pra conseguir levar esse barão. Vão pra cima do objetivo sem medo. E levam muito rápido. Viram em cima da CNB pra conseguir fugir. O bom ulti do Dinkeda. Excelente ultimate do Rieve. E com isso sai todo mundo com vida com o maior objetivo do mal. Sensacional. Sensacional de fato. Bom lembrar que ali no caso o Vladimir precisaria de ajuda pra sair. O Xin Zhao também. Mas o Azir e o EZ saem por si só. E o Tankente que lógico engole um desses dois alvos que eu falei que não conseguem sair sozinhos. Turtle chegou ali. Quase que no timing. Foi muito próximo pra conseguir virar alguma coisinha ali. Quem sabe um golpear de último momento. E aqui tá aí o ultimate do Rieve. Todo mundo conseguindo fugir. Utilizando os recursos que precisava pra ir embora. E daí conseguem sair ilesos. Vão ver se eles conseguem aproveitar no entanto pra empurrar. Olha agora. O robô vai pra cima. Pega o jato do Dumbgate do Rieve. O Ranger também tá na luta. Tenta afastar os adversários. A perseguição é intensa. O ultimate do Rackin de longe. Passa a barra de incendiária. Chega agora o Titã causando muito dano. O robô também utiliza o seu ultimate. O Rieve ainda tá vivo. Recebe o curar do Titã. Nasce nesse meio tempo azul que não tem nada a ver com a história. Chega o Zantins. Mas por enquanto sozinho. Utiliza o ultimate agora. Tem a poça de sangue. Os companheiros estão um pouco longe. Ele tenta resistir. Utiliza agora também o seu Zonya. Vai ganhando tempo. Pró de cinturão pra se reposicionar na sequência. O Turt ainda tá vivo com pouquíssima vida. Ranger ainda tenta sair da luta. Mas não tem flash. A situação é complicada. O robô não para. Não acerta o cutelo infectado. Tem o dano do Rackin na sequência. Ranger tenta desviar. O Dumbgate chega agora pra também reposicionar ali. Todo mundo vivo. Enquanto isso o Titã continua brigando com todo mundo. Fica ali na lateral. Tem faixa de fluxo. Então tem uma constante mana muito forte pra ele. E continua atrapalhando a vida da CNB. Forçando todo mundo a recuar a base. Forçando todo mundo a sair da jogada. E acabou um volta ao controle do mapa. Sensacional esse kit. Todo mundo saiu vivo. O teammate agora do Gebb levando o Titã. Vão pra rota superior. Tem esse buff do Barão junto com os Minos. Mas aparentemente não vai dar tempo pra levar a torre. Porque tá chegando todo mundo da CNB. É. Vão tentar ir pra cima dos dois somente. Estão bem isolados. O robô te vão ultimate. Ele quer. Exato. Nossa. Conseguiu desviar do cutelo no meio da translocação. E tem um ponto. Manopla dos Glacinatas. E espada do rei de Street. Então o Titã. Ele tá muito confortável pra Caetá. É uma build realmente focada nisso. Nós vimos alguns jogos. O Zezé fazendo a sedenta por sangue. Depois de já ter a espada do rei. E a manopla. Então realmente. Um kit voltado pra se defender. Pra sobreviver. E conseguir trabalhar no poke. Em cima do time adversário. E agora a CNB tendo que se desdobrar. Pra conseguir segurar as três rotas. Mas pelo visto. A Kabum vai levar pelo menos uma. É isso que eu ia falar. Uma rota vai ter que pagar o preço dessa defesa. Por conta do buff do Barão. E como você falou. Esse kit é a rota inferior. Que o Zezé vai garantir agora. A quarta torre no jogo. Na partida para a Kabum. E olha. É quinta também. Quinta também. E olha a luta estourando na rota superior. Mas aquilo que a gente falou. Tem manopla. Tem espada do rei. É difícil. O kite é muito grande. Já tá causando muito dano do Titã. Mas a mana tá acabando. Chega o PBO agora também. Tenta se aproximar. O Turtle vai pra cima. Cataclismo utilizado. Tem o PBO causando dano de longe. Vai ficando por enquanto sozinho o Rieb. O Titã tenta kaitar o mais rápido possível. Mas não é o suficiente. Linda. Translocação arcana mais um. Com o Telo pode ser o suficiente. Já desviou do primeiro. Vai tentar desviar do segundo. O foco também no PBO. Ele ainda pode pagar com a vida. Mas o Titã utiliza a barra e centiária. Não garante. Olha isso. O PBO garante o Double Kill. E sai vivo. CNB consegue as duas jogadas. Mas por que eu acho que é Kabum que fez a jogada mais bonita agora. Titã e Rieb. Exato. O tempo que eles deram pra sua equipe. Tudo bem. Foram dois abates pra CNB. Mas olha a rota inferior. Foram torres levadas. Conseguem abrir a base adversária. Dá pra ver no minimapa o inibidor destruído com a torre. Então Kabum abre a base da CNB com tudo isso. Mas agora as antins. Exato. Ele já utilizou o Fantasma. Ele ainda conta com... Na verdade o Fight Fight vai voltar agora. Mas ainda assim. Saiu vivo tranquilamente. O Fantasma foi o suficiente. Então no fim das contas valeu muito a pena pra Kabum. Jogada linda do Titã e do Rieb. CNB dão dois abates na mão do Kog. O que é importante pra ele crescer um pouco mais no jogo. Conseguir aumentar o seu dano. A equipe conseguir realmente aumentar a sua presença nessas Team Fights. Vamos ver se vai valer a pena ter perdido o inibidor da rota inferior. Exato. Tem um preço. Só que esse preço a gente só vai saber nos próximos minutos. Se de fato vai ser utilizado para alguma coisa o Super Minus. Dragão Infernal nasce. Do Admir dos Antins ainda indo pra base. Vamos ver se ele tenta aqui. Se ele consegue chegar a tempo. O Dragão já é iniciado. E os Antins estão um pouco longe. Acredito que a CNB conseguirá fazer aí rapidamente o Dragão. É. Vamos levar. Mas olha o Ranger está do lado. Ele pode tentar roubar. Pode tentar roubar. Não conseguiu. Ultimate do Orne. Enquanto isso o Ranger tenta ser reposicionado. É isso que acontece. Tampo que a gente salvou ele. Ultimate do Koggin causar muito dano. O PBO já garante a primeira eliminação da luta. Aqui no Inspiro na partida. Se esbarra um. Se aproxima os Antins. Ultimate em três jogadores. Tem esse dano amplificado. Mas ninguém chega pra bater. Todo mundo com pouca vida agora da CNB. O Robô já gastou o Ultimate. Pronto o cinturão utilizado. A equipe da Kabum sabe que essa briga pode ser boa. Pode ser até decisiva. Todo mundo da CNB agora se abraça. Tenta ali realmente sobreviver em grupo. Já caiu o Baiano. Vai caindo na sequência mais jogadores. Neutralizado o PBO. Os Antins utilizam o Zona e ganham tempo. Vai caindo um após o outro. Triple kill do Jinkendo. E esse da Kabum. E que esse tubo com o Kitten Fight da Kabum. Sensacional. Mais uma vez uma bela chegada dos Antins. Pega o Ultimate em cima de quase todo mundo. E pelo visto agora eles vão rumo ao GG. E rumo à vitória. É isso mesmo. Esquite pra abrir um a zero na série melhor de três. Contra a CNB. A primeira toga do Nexus já foi destruída. A segunda cai rapidamente na sequência. E a Kabum começa vencendo uma partida no CBLOL. E que bela vitória da Kabum. Muito bem executada. Tiveram pequenos errinhos. Mas nada que ofuscou uma bela partida. Com certeza esquite. A chamada do Barão. Que maestria. Seja de quem foi chamado. Até mesmo no time inteiro. Inteligentíssima. Foi crucial pra que ganhasse tempo. Pra que levasse. Inclusive o inibidor da Rota Inferior. Pra que agora ganhasse o jogo. E destaque pro Rief também né. Que Ultimate Stamkent. Sempre preciso. Ultimate. Sempre tava lá pra engolir seus olhos aliados. Acho que a Rota Inferior. Difícil. De modo geral né. E os dois ali jogaram muito bem. Titã. Sempre caetando. Sempre conseguindo brincar com seus adversários. Enquanto isso. Rieve também o destaque. Por salvar todo mundo a todo momento. Exato. Então vamos pros melhores momentos da partida. Onde a Kabum abriu 1 a 0 na série. Contra a CNB. E agora a CNB fica aí com a pressão né. Tem que ganhar dois jogos seguidos agora. Pra não ser derrotado. É. CNB. De novo. Eles começaram até com um draft um pouco diferente. Mas eu acho que eu não colocaria. Muita culpa. Ou coisa que é culpa nenhuma no draft. Foi por algumas ideias inteligentes. Que deram certo. Em alguns aspectos. Então eu acho que foi. Caiu mais na execução mesmo. A Kabum como a gente comentou. No meio da partida. Tava tomando iniciativa. Algumas deram certo. Outras deram errado. Mas era a Kabum que tava indo pra cima. E a CNB respondendo. E com isso. Eles conseguiram manter um certo ritmo. Conseguiram atrapalhar seu adversário. Esse lance foi lindo. E por muito pouco. O Titã não leva o PBO. Se ele leva o PBO aí. É capaz de ser o fim do jogo. Nossa. Ele consegue matar um. Depois abre espaço na rota inferior. Mais um ataque básico do Riev. Ele eliminava o PBO. É. Se o disparo místico anterior. Várias coisas poderiam ter acontecido. E aqui foi o lance que. Começou perdendo a Kabum. Mas gastou muita coisa a CNB. E de novo. Espaço livre pro Vlad. Nessa teamfight. Nesse ponto do jogo. Se não tivesse acabado aí. Eu teria comentado que o Vlad está fora de controle. Como ele tava já. Tudo bem que você tem até como kaitá. No 1 vs 1. O robô bate os antins. Mas na teamfight. Com o Flash e Fantasma. Os antins. É dominante. É absoluto no que ele pode fazer. E ninguém consegue pará-lo. Esse foi o grande ponto. E daí. Daí pra frente. Não tinha muito mais o que fazer. Foi só pra finalizar mesmo. Foi bem mais tranquilo. Exato. E aí um triple kill ainda. Pra fechar. Com chave de ouro. E o Ace da Kabum. Vitória então da equipe da Kabum. Nessa primeira partida da série. Até assim. A gente vê agora o resultado. Mas não foi muito dominante. Foi um jogo parelho. Mas que realmente. Numa hora decisiva. A Kabum conseguiu definir. E nós. Por enquanto. A zero pra Kabum. Mas a gente sabe. Série melhor de três. Pode virar. É isso aí. Tô bom.